Olá alunos e alunas, essa é uma série de vídeos que tem como objetivo demonstrar a execução de uma letra por vídeo de um modelo clássico do estilo copperplate, maiúscula e minúscula, inclusive um modelo contemplado passo a passo no meu guia prático de caligrafia copperplate. Atenção às instruções. 1. Persiga as elipses que há em cada letra, ainda que oculta. Quanto mais simetria, melhor. Por isso, a importância de se utilizar papel pautado, todos os materiais encontrados com o link na descrição desse vídeo. 2. Esse é um dos modelos mais indicados para iniciantes. 3. Se esse é o seu primeiro contato com a caligrafia, acesse nossas playlists nesse canal, que terão outros vídeos que com certeza contemplarão as suas necessidades. E aí Se você gostou e quer ver a continuação dessa série, dê seu like, inscreva-se no canal ativando o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Todos os links importantes estão na descrição desse vídeo.